A pessoa que está perguntando o que é isso. A pessoa que está perguntando o que é isso. A pessoa que está perguntando o que é isso. A pessoa que está perguntando o que é isso. A pessoa que está perguntando o que é isso. Foi tão rápido que nem peguei.